Eles vão ser repassados agora de forma direta, para poder ser executado em um período de 12 meses. A doação de mais mil equipamentos, computadores, para escolas do Estado e a capacitação de pelo menos 1.500 jovens e adultos em vulnerabilidade social em cursos de tecnologia de informação e comunicação, como operador de computador, robótica, montador e reparador de equipamentos, tanto software quanto rápido. Vão ser atendidos de capacitação especificamente de LEM, porque as capacitações são presenciais, mas as doações vão atender todo o Estado. Todos os centros, por enquanto? Todos os municípios. Vai depender da demanda de cada um dos pontos de inclusão digital que vão ser criados. Então hoje aqui da LEM nós temos dois agora. Agora nós temos hoje foram criados três. Uma escola, aqui em Belém mesmo, uma associação católica em Anarimbeua e um instituto social em Aguas Neves. Esses instrumentos, esses centros de recondicionamento, é apenas um. Um dos instrumentos, uma das ações, através do Ministério, que a gente tem buscado potencializar. Porque a gente enxerga esses centros, não só como pontos de inclusão, mas também como piéis sustentáveis, como foi dito aqui. Centros como esse têm o poder de evitar com que milhares de toneladas de lixo eletrônico tenham destino irregular, um destino ruim para o meio ambiente. E é por isso que a gente tem valorizado esse programa no Ministério. E é por isso que a gente tem o poder de evitar com que milhares de toneladas de lixo eletrônico. E é por isso que a gente tem o poder de evitar com que milhares de toneladas de lixo eletrônico. E é por isso que a gente tem o poder de evitar com que milhares de toneladas de lixo eletrônico. E é por isso que a gente tem o poder de evitar com que milhares de toneladas de lixo eletrônico. E é por isso que a gente tem o poder de evitar com que milhares de toneladas de lixo eletrônico. E é por isso que a gente tem o poder de evitar com que milhares de toneladas de lixo eletrônico. O que é isso?